Vamos dar continuidade com os trabalhos do Fórum Laicidade e Intolerância, organizado pelo Fórum de Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFCH, pela Associação Brasileira de Antropologia, a ABBA, e pelo Laboratório de Antropologia da Religião, o LAR Unicamp. Meu nome é Álvaro Bianchi, sou professor do Departamento de Ciência Política do IFCH Unicamp, e nós temos agora a mesa de número 3, Laicidade e Intolerância. Eu gostaria de chamar para compor a mesa Roberto Arriada Lorea, juiz de direito titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Porto Alegre, doutor em Antropologia Social. Podemos começar, então, já os nossos trabalhos com o Roberto Arriada Lorea. Boa tarde, então. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite feito pela Unicamp, o LAR, a Associação Brasileira de Antropologia, parabenizar essas entidades envolvidas na organização desse evento, pela iniciativa, que me parece extremamente relevante, saudar os companheiros de mesa, sempre uma honra compartilhar uma mesa tão seleta, e dizer que a minha fala, eu vou procurar sistematizar um pouquinho do que foi falado na parte da manhã, para que a gente possa, então, dar o passo seguinte. Começo tentando definir, sei que essas definições são problemáticas, são complexas, mas eu acho que a gente precisa partir de uma base comum de o que nós estamos falando. Então, quando falamos em laicidade, quando falamos em tolerância, Estado laico, acho importante que a gente tenha, pelo menos, um mínimo de conceituação do que a gente está trabalhando. Então, laicidade, eu vou trabalhar com o entendimento de que é um regime social de convivência, no qual as instâncias políticas se dão pela soberania popular, e não mais por uma instituição religiosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é mais alguém que foi ungido a imperador ou a rei por um comando religioso, mas sim alguém que foi eleito pelo povo, democraticamente. Esse é o sentido de laicidade que eu estou trabalhando. E o que significa isso? Então, alguém pergunta, mas o Brasil não é um Estado laico ou não é laico? Essa pergunta é muito corrente. Você tem que compreender que a laicidade, como já foi dito aqui, ela é um horizonte, ela é quase uma utopia. Ela é, como a democracia, algo que está sempre podendo ser aprimorado. Então, se eu perguntar aqui para o auditório, o Brasil é um país democrático? As respostas serão as mais variadas. Alguém pode dizer, não, sobre pode ser alguma, nós vivemos uma desigualdade social que não permite que chamemos o país de país democrático. E alguém poderia dizer, puxa, mas com um pouco mais de esforço e conscientização na hora do voto, a gente pode mudar isso, porque tem eleições, então é democrático. Vocês compreendem? Pontos de vista bastante diferentes. Com relação à laicidade, a mesma coisa. O Brasil é um Estado laico? Sim, é um Estado laico. Vou explicar por quê. O artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso VI, isso é que nos dá a possibilidade de dizer que o Brasil é um Estado laico. O artigo 5º, inciso VI, assegura a inviolabilidade de consciência e de crença. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso. E o artigo 19, inciso I, assegura a separação entre igreja e Estado, que não é algo tão necessário, mas é importante também para compor a laicidade. Aí, alguém, como já foi dito de manhã, diz, puxa, mas aqui, na própria mesa, numa fotografia do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, tem ali um símbolo religioso. Lamentável. Mas isso não faz com que o país deixe de ser um Estado laico. Ele é um Estado um pouco menos laico. O melhor seria se os diferentes poderes não elegessem uma determinada crença religiosa, endossassem, chancelassem, em detrimento de todas as demais, e especialmente também de quem não crê. Ninguém é obrigado a ter uma crença. Mas, vocês compreendem, não é tudo ou nada. São matizes. Então nós podemos pensar, e estamos pensando, sobre indicadores de laicidade. Assim como tem indicadores de saúde, indicadores de democracia, temos indicadores de laicidade. Matéria complexa, evidentemente, e não basta para isso que nós nos atemos simplesmente ao texto legal. Porque senão diria, pô, está resolvido, nem precisava do evento. O Brasil é um Estado laico, está na Constituição, nossos problemas acabaram. Sabemos que não é assim. Nós temos que ver, na prática, se esses direitos são ou não efetivados. Outro ponto muito importante, para a gente poder discutir essa temática, é a tolerância. A gente pode sair daqui, e, de repente, não entendemos bem o que é tolerância. Eu vou usar aqui, entre tantos conceitos possíveis, aquele que é usado nos documentos das Nações Unidas. Tem vários textos das Nações Unidas, da ONU, que falam no enfrentamento da intolerância religiosa. E ali explica, ou define, uma possível definição de tolerância, que é respeitar o outro como um igual. Respeitar, reconhecer no outro a igual dignidade. Vocês compreendem? O que isso significa? Significa quando eu digo, eu vou tolerar, no senso comum de suportar, eu não estou sendo tolerante, tecnicamente, eu estou sendo intolerante. Então, isso é o que é importante a gente fazer. Porque, mas, esse termo, tolerância, é um termo que não é bom. Não, ele é ótimo. Desde que usado devidamente. Desde que usado à luz desse conceito, trabalhado no âmbito das Nações Unidas, de que é o reconhecimento de igual dignidade àquele que pensa diferente de mim. Vocês compreendem? Esse é o ponto. Então, dito isso, mas, então, para que serve o Estado laico? Hoje de manhã, teve até algumas falas fortes em direção à mesa, no sentido de que o Brasil não é um Estado laico, ou não existe um Estado laico. Também foi dito na mesa. Tem que fazer essa gradação do que é mais ou menos laico. São as liberdades. Por isso, eu parabenizei a Unicamp por promover esse fórum. Essa é uma preocupação que a gente já traz há algum tempo. Eu, como juiz no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de coordenar o Departamento de Direitos Humanos, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris. Em 2007, nós realizamos um evento, lá em Porto Alegre, na Escola Superior da Magistratura, reproduzimos depois na OAB do Rio de Janeiro e na Faculdade de Educação da USP aqui. O extrato disso, a gente lançou uma pequena obra com vários textos, chamada em defesa das liberdades laicas. Tem textos aqui não só de consagrados autores brasileiros, como também do México, Canadá, Peru, Argentina, enfim. Foi um evento realmente importante. E, para vocês terem uma ideia, depois disso, nós realizamos um curso sobre laicidade. Esse curso foi de duas semanas, período de manhã e tarde. Então, já foi dito aqui também, é um tema extremamente complexo. Claro que nós não vamos, em pouco tempo, dar conta de tudo. Mas eu acho que é importante, pelo menos, a gente sanar algumas confusões, resolver alguns problemas. Um dos mais significativos, quando eu participo em debates, é uma falsa contradição entre ser religioso e ser laico. Não é essa contradição. Como foi dito aqui, o Estado é laico, mas a sociedade não. Tem alguns juristas que insistem nessa fala, fazem um mantra. A sociedade pode ser religiosa e laica. A pessoa pode ser um católico fervoroso e laico. Não há contradição. Por quê? Porque ser laico significa respeitar o outro, respeitar a diferença, reconhecer a alteridade. Então, onde é que está a contradição entre ser religioso e laico? Muito pelo contrário. Às vezes, quando se pertence à maioria religiosa, a gente nem se dá conta que pertence à maioria. E não se dá conta que a gente está oprimindo, enquanto maioria, algumas minorias. Mas, quando se é minoria, fica muito viva, muito nítida essa opressão. E aí, o que acontece? Aqueles segmentos religiosos minoritários, e posso enquadrar dentro deles, foi dito pelo Peter aqui na mesa, os ateus, que não têm pertencimento religioso, sentem muito mais vivamente as agressões às suas liberdades. Então, vocês vejam, isso eu acho muito importante, quando for pensar uma política de Estado, ou uma decisão judicial, muitas vezes alguém diz, ah, isso é contra a religião. E parece, então, que há esse norte, ser laico é ser contra a religião. Não. Eventualmente, uma decisão pode ser contra uma religião, retirando-lhe privilégios, para que, justamente, promovam tratamento igual com relação a todas as demais religiões e não religiosidades. São milhares. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou recorrer a esse exemplo, porque eu acho que ele facilita a compreensão. Retirar o símbolo religioso do Supremo Tribunal Federal agride as religiões? Aí eu já ouvi, claro, várias pessoas dizer sim, porque é um atentado contra a Igreja Católica. Já ouvi também padres dizer que não, que tem que retirar, porque o Estado é laico. Mas vejam bem, aí um argumento que eu ouço seguidamente. Ah, mas o Estado não é ateu nem pagão? Como se, querendo dizer, que retirar o símbolo religioso não deixaria o Estado como neutro, mas sim como ateu? Isso não corresponde à verdade. Para que o Estado fosse ateu, ele precisaria remover o símbolo religioso e ali ia fixar uma inscrição. Deus não existe. Porque ateu não é quem está indiferente. Ateu é quem não acredita na existência de Deus. Então, para o Estado se afirmar ateu, ele deveria colocar uma inscrição. Deus não existe. E estaria equivocado. Deixaria de ser o Estado laico. Numa democracia moderna, não é papel do Estado promover religiosidade. Não é esse o papel do Estado. O papel do Estado é assegurar liberdade religiosa. Não se confunde. Então, é equivocado, por exemplo, entre outros tantos aspectos, o nosso ensino religioso calcado em valores cristãos, em moral cristã, em discurso desse ou daquele líder religioso. Por que isso? Porque o Estado, independentemente de religião, ele tem seus valores. Alguém aqui pensa que o Estado não tem valores? Que o Estado precisa de alguma religião para que lhe suporte os valores? Está equivocado. Basta ler a Constituição Federal. O que nos torna um conjunto de pessoas não é o fato de sermos ou não religiosos, ou pertencermos a essa ou aquela religião. É o fato de sermos brasileiros e vivermos sobre a Constituição Federal de 1988. É isso que nos identifica. É isso que nos dá cidadania. E a nossa Constituição fala, no artigo 3º, em promover uma sociedade justa, livre e solidária. sem qualquer forma de discriminação. É isso. Então, não faz diferença para mim se você tem essa ou aquela religião ou se você não tem religião. Faz diferença se você está junto comigo na construção dessa sociedade. Esse é o ponto. Então, por isso, voltando para o artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal, a inviolabilidade e consciência de crença. O que isso significa? Vou fazer uma outra figura de linguagem. Eu procuro dar um exemplo bem concreto. É como se nós fôssemos imunizados. Esse artigo nos imuniza contra eventual tentativa de coerção estatal e matéria religiosa. Coerção estatal quer dizer o executivo, o legislativo e o judiciário não podem dizer para mim, enquanto cidadão, qual é a melhor religião, o que é melhor ter religião do que não ter. Eles não podem valorar, hierarquizar. Você é cristão? Puxa, que bom. Maravilha. Você está de acordo com o nosso símbolo aqui. Você não é? Puxa, que pena. O quê? Você é ateu? Bah, que horror. Não cabe ao Estado fazer essa valoração. Para o Estado, e quando eu digo Estado, não estou falando de um ente abstrato, estou falando de um juiz, de um deputado, de um senador, de um governador, de um prefeito, de um presidente, que tem que agir, enquanto agente político do Estado, com neutralidade em matéria religiosa. Não faz diferença para mim a sua religião. Na minha vida privada, eu posso ter uma crença, posso trocar de religião, posso deixar de ter... Isso é a mesma liberdade que todos nós temos. O agente político do Estado também. O deputado Jean pode ter as suas crenças. Agora, quando ele vai atuar na realização de um projeto de lei, eles têm que estar pensando à luz da Constituição. O que é possível constitucionalmente e o que não é possível de se elaborar um projeto de lei. Então, eu quero retomar um pouquinho esse conceito de Estado laico e as vantagens da laicidade. Porque a gente pode dizer, não sei se não entendi, ainda se é bom ou não é bom, afinal, esse negócio de Estado laico. Então, vejam só, rapidamente, que me perdoem os historiadores, em três saltos gigantescos. Num primeiro momento, se você não concordava com a religião do rei, você era morto. Isso resolvia o problema de religião. Nós não tínhamos essa tensão, nós não tínhamos discussão. Era simples. Era a guerra religiosa que se resolvia com a morte. Os mais fortes matavam os mais fracos e uniformizavam, homogenizavam. Só tinha uma religião. Depois, dando um salto histórico, chega num segundo momento, que é quem não concorda com a minha religião pode se retirar. Vai para outro território, para outro país, para outro Estado. E, finalmente, claro, em uns saltos gigantescos, um terceiro momento, que é o que nós pretendemos viver. Não, você pensa diferente de mim, mas eu acho que há a possibilidade de nós dois continuarmos vivendo aqui e mantermos um bom relacionamento. E isso é que gera toda dificuldade. Por quê? Porque aí nós precisamos pensar numa outra coisa que foi dito aqui, que é extremamente relevante, que é o público e o privado. Então, eu vou fazer uma outra figura aqui, que traduz bem a laicidade. Laicidade é o respeito ao outro. Laicidade é o respeito àquele que pensa diferente de mim. E isso, evidentemente, que fica mais necessário no espaço público. Na minha casa, se eu tenho algum símbolo religioso ou não, se eu rezo ou se eu não rezo, não afeta em nada vocês. Agora, quando eu dou uma sentença, isso pode afetar muita gente. Quando o Supremo Tribunal dá uma decisão, afeta o país inteiro. Então, olhem só. A liberdade de ir e vir. Todos aqui sabemos o que é a liberdade de ir e vir. Todos puderam vir para esse auditório hoje. Possivelmente usando as ruas, avenidas aí de Campinas. Certo? Alguém teve alguma inibição ao seu direito de ir e vir? Alguém teve obstaculizado o seu direito de vir aqui hoje para assistir esse evento? Não, porque estamos em um Estado laico. Não fosse assim, nós possivelmente estaríamos já respondendo na Inquisição. Não poderíamos sequer debater essa questão. Aliás, eu recomendo a leitura 1707, as Constituições Primeiras do Acerbispado da Bahia. Toda vez eu falo isso, né, João? 1707, Constituições Primeiras do Acerbispado da Bahia. Leiam isso para vocês terem uma ideia do que é um Estado religioso. Porque muita gente de boa fé não está faltando no Brasil valores cristãos, está faltando moral religiosa. Então, leiam lá e vejam o que está faltando. Eu prefiro como está agora, democrático, que podemos pensar diferente. Voltando ao ponto da liberdade de ir e vir. eventualmente, vocês usarem espaços públicos para chegar aqui. Uma avenida, uma rua. Pode ter acontecido que vocês tenham chegado em um cruzamento de uma rua com outra e o semáforo estivesse vermelho. Vocês educadamente respeitaram o semáforo vermelho, o farol, aguardaram que outras pessoas usassem aquela rua no sentido transversal, quando ficou o ver de vocês prosseguir, correto? É possível que tenha acontecido isso. É exatamente isso que a gente necessita no que diz respeito à liberdade religiosa. Que se respeite do jeito do outro. É um espaço público, de uso comum, então eu não quero que você queira impor a sua religião nesse espaço. Como você pode fazê-lo? Querendo estabelecer aí símbolos religiosos, querendo estabelecer, por exemplo, num plenário do Congresso, culto de uma determinada religião, que, aliás, é proibido pelo artigo 19, inciso 1 da Constituição, querendo impor aos outros, num espaço que é de todos, uma determinada crença. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um pacto. Nesses espaços públicos, vamos nos respeitar, vamos deixar a religião para outro momento. Ah, mas só em casa? Eu acho isso um... Está tolendo a liberdade. Não, mas pode construir um templo, pode construir uma igreja, uma congregação, várias atividades. Há necessidade, só para não resistir aqui à provocação do Peter, há necessidade de isenção tributária até uma certa faixa, sim, para que não fique... Só quem pode erguer um templo é quem tem dinheiro. Mas não há necessidade, evidentemente, de isenção tributária para quem tem fortunas religiosas. Então, esse é um dos temas que poderia se... Eu pretendia, claro, tratar muito mais disso. Executivo, legislativo e judiciário, rapidamente, para finalizar. Sinto muito não poder avançar mais nas provocações, que é a questão do uso do espaço de comunicação, totalmente desvirtuado. Mas, enfim, executivo. Como eu tinha dito antes, a religião do rei é a religião do reino, já ouviram, ou concorda comigo, ou vai embora. Nós estamos mais nisso, estamos em uma república democrática, correto? Ouçam essa frase. Com relação ao aborto, abre aspas, com relação ao aborto, não farei nada que vá contra a fé cristã que recebi de minha mãe, fecha aspas, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso, para mim, soa religião do rei. Eu não quero saber a religião da mãe do presidente. Eu quero saber se nós, num regime democrático, vamos ter nossa liberdade de consciência respeitada. Não vamos ficar só no executivo, no legislativo. Cultos, a todo momento, eu tive vontade de falar no Congresso, um deputado levanta a mão com a Bíblia e berra. A Bíblia é a minha Constituição. Ou seja, não é porque nós somos brasileiros que nós estamos ali no Congresso debatendo, é porque ele é religioso, enfim, então isso é uma distorção absoluta. E no poder judiciário não é diferente, seja pelo uso do símbolo religioso, seja porque, por exemplo, numa audiência pública para tratar de anencefalia, o Supremo Tribunal Federal convida um representante da CNBB e um representante evangélico. Lamentavelmente. Então, não só traz uma discussão religiosa para dentro de um debate judicial, o que não é permitido, e por que não é permitido. Porque quando eu vou dar uma decisão judicial, eu tenho que fundamentar. Quando o Supremo vai dar também. E ele não pode, pelo artigo 5º, impor, o judiciário não pode impor convicção religiosa. Então, ele não pode colher subsídios religiosos, porque não poderá usá-los na decisão. Além de fazê-lo, faz equivocadamente, chamando dois segmentos religiosos, deixando, evidentemente, contemplar a diversidade. Pessoal, o tempo é escasso, então eu vou ter que abreviar a minha fala, evidentemente, mas dizer o seguinte, eu volto a parabenizar, e é importante que fique registrado isso, a Unicamp, todos os atores que participaram dessa iniciativa, porque é da máxima importância que não apenas em momentos críticos, como foi a questão das células-troncos, quando a academia teve uma grande mobilização, me chamou a atenção, eu acho que em vários momentos a academia tem, sim, que se manifestar, tem que exercer o seu papel. Essa questão agora, também foi a questão da exclusão do estudo de gênero na escola pública, eu acho que várias associações, como a ABA, a Associação de Sociologia, e outras associações, se manifestaram, e acho que é importante que o nosso povo colha também essa impressão, para ver que há pessoas, como foi dito aqui hoje, que há intelectuais, no bom sentido, dizendo que estão preocupados também com o ciência comum, e com a necessidade de que a exclusão do estudo de gênero do ensino é uma afronta à ciência. Foi dito aqui que eu sou juiz da violência doméstica, eu fui durante três anos, atualmente não estou nessa juição, mas para quem trabalhou com esse tema, a violência de gênero, então, assim, é uma afronta à ciência, é uma afronta ao saber, e não é como a sociedade, a academia, os intelectuais, se omitirem, silenciarem diante disso, porque, certamente, isso não é o fundo do poço. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, fico à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.